Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo de internet, tem café simulator, e é o seguinte, ó o óculos Rift na promoção, é o seguinte, hoje nós vamos fazer o que eu não fiz no vídeo passado, que é mover o nosso setup e além disso construir um terceiro andar para nossas minerações de Bitcoin, pra não ficar feio, os clientes não podem ver esse nosso segundo emprego, né? E também temos que substituir todas as peças ruins dos nossos setups, pra deixar a melhor possível, até porque estamos com dinheiro pra isso, vamos começar essa brincadeira, bom cheiro primeiro, ligar a luz, brabíssimo, vamos ver se não tem nada pegando fogo, se tá tudo funcionando, e por hora está, temos que comprar um andar lá de cima que é caro pra caramba, eu quero melhorar a coloração, esse vermelho tá começando a me irritar já, eu vou deixar um azulzinho neutro, E a cor do chão tem que ser outra coisa neutra, um piso de boinha? Não, não tá tão legal, ai caramba, agora sim guys, ó, piso neutro, gostei, o teto vermelhinho, está um pouquinho diferente, deixa mais de bom lugar, hora de pegar tudo que eu comprei de novo, pra melhorar os setups, antes da gente abrir a nossa lojinha, vamos botar um ar-condicionado novo lá em cima também, porque ali tá sempre quente, então não pode deixar quente pros clientes, né? Aqui ó, automático, show de bola, e vamos remover a mesa velha, beleza, bem melhor essa mesinha aqui, nossa, mas já tem outros lugares com mesa boa, ah não, esse aqui é basic, não, não quero nada basic, eu quero algo top, Eu tinha esse mesmo teclado na vida real, guys, muito gostosinho, beleza, organizei tudo aqui, até montei o seu setup, aqui eu vou colocar um outro setup, e aqui máquina de arcade, né? Pra gente ter um lugarzinho com mais fontes de renda, né? Agora eu preciso então comprar máquina de arcade, mouse e cadeira, e PC, vamos lá então, máquina de arcade, pegar a melhor de todas, beleza, deu tudo 6, 840, eu tenho 460 dólares, deixa eu ver se não tem nenhuma conta pra pagar ainda, pior que tenho, hein? Nossa, segurança do nosso mascote, agora sim que eu não tenho dinheiro, tem 50 dólares, mas não é problema que o bitcoin tá dando muito dinheiro, então vamos vender tudo. Foi pra 9500, ai papai, vamos finalizar essa compra então, show de bola, esperar chegar e a gente abre a lojinha, tô indo lá vender tudo que era porcaria que a gente conseguiu, é polícia, calma, não tem nada de legal não, eu gostava do internet com a FSM1 que a gente podia bater na polícia, geralmente tava ruim, vamos vender tudo aqui, ó, comprar o extintor também, vai que use, ó o camelo vindo entregar coisa, agora eu sei pra que ele serve, mais um setup montado com sucesso, Agora minha meta é trocar todos os PCs, depois todos os maus, a gente precisa trocar 1, 2, 3, 4, nossa, 4 PCs precisa ser trocado, isso aqui vai gastar uma nota, beleza pessoal, vamos abrir aqui a nossa lojinha, começar a brincadeira, está aberta, venha pessoal, vamos comprar aqui também agora o terceiro andar, show, agora sim moleque, baita um, Olha só, mais um espaço, ih, deu ruim, não é bem o terceiro andar, né, mas ok, consegui passar Beleza pessoal, consegui montar aqui, ó, começo da rig, a minha ideia é deixar esse chão inteiro cheio de máquina de bitcoin, isso vai ser top, sai da frente galera, tenho que atender o pessoal, Nossa senhora, tá batendo um monte de gente ali, porque eu não tô aqui pra receber, foi mal, foi mal, foi mal, deveria ter como contratar alguém pra receber a grana, né, eu vou lá comprar mais coisinha de bitcoin, sai bandido, Aqui ó, bandido, tome, fala meu rei, preciso de uma rig, plaquinha aqui ó, gráfica, comprar o máximo que eu posso, minha bolsa tá cheia de coisa aqui, se a polícia me parar agora eu tô lascado, véi, opa, vou receber o dinheiro aí, valeu, nossa, tomou um chutão, Pô, irmão, eu vi você jogando esse lixo no chão aí, pô, sacanagem, maior trabalho pra deixar a house bonitinha Montei mais uma rig aqui, guys, show de bola, olha só quanta placa gráfica, véi, só que eu preciso comprar mais ainda, o problema é que tá sem estoque, a gente precisa dormir pra acordar e ter mais, vamos liberar os peixes aqui que eu não tô, a clientela não tá ficando muito feliz Eu não tô liberando pra eles os PCs, vamos deixar um bom cheiro aqui também, é importantíssimo, né, o pessoal não pode sentir cheirinho de esgoto, deixa eu ver minhas habilidades, caraca, 463 pontos, aqui eu consigo mais minerador de bitcoin, minha física, você não perde existência quando sofre dano, ok, prefiro boxing, né, meu suco fica mais forte, a polícia não suspeita de você, ih, não deu bom, não tem dinheiro pra isso Vou gastar meu dinheirinho suado em mais máquinas arcade, pessoal, isso aqui dá muita grana, eu também quero montar um novo setup Ah, preciso de um novo ar-condicionado também pra máquina de bitcoin, ar-condicionado aqui, ó, comprei Vamos lá, tenho que gastar 10 mil dólares aqui em coisa, quase chegando nos 10 mil já, só receber dessa galera aqui, ó, show E chegou nos 10 mil, comprei, estou com 70 dólares, ai, ai, ai Oxe, oxe, meu PC crashou Não, o jogo crashou, não, o jogo crashou sem eu salvar Meu Deus, a Steam crashou Ah, não, pessoal, eu voltei aqui no jogo, eu espero que não tenha dado ruim, cara Meu pai amado, de que parte do save que ele voltou Estamos chegando aqui, pessoal, disse que não perdi nada Ok, essa parte do save tá... não 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 O terceiro andar inteiro, guys As máquinas de bitcoin que eu tinha comprado Ah, mano, qual é? Jogo fedido Não é possível, a máquina que eu tinha trocado Caraca, os setups que eu tinha trocado As mesas todas que eu tinha trocado, cara Ah, véi Galera, eu vou ter que rushar aqui no game Eu volto depois, vou tentar recuperar tudo o que aconteceu Ai, papai, já volto Galera, tá voltando meu setup e a polícia tá atrás de mim E ó, finalmente, tô há duas horas jogando, tá quase tudo bom Só que a polícia tá atrás de mim, eu tive uma coisa legal Não, não tô aqui, policial Não tô aqui Não tô aqui Beleza Ô, policial, tô aqui, senhor, ia me verificar Não tem mandato pra entrar, né Bom, galera, seguinte Passei horas aqui Tá, deu mais ou menos duas horas Tô até com um pouco de enjoo Cara, eu tô jogando o Internet Café Simulator hoje Desde as 11 da manhã São 6 da noite Então, assim Fiquei um bom tempo pra recuperar minha grana Recuperar o que eu perdi por conta do save Bola pra frente Cumpri muita coisinha nova Então, eu vou lá reformar o setup pra vocês Vim gravar esse take só Porque a polícia tava atrás de mim bem no momento certo Então, não queria perder essa oportunidade E agora Eu vou terminar minhas coisas aqui com vocês Olha só Temos novos setupzinhos gamers É Consegui uma nota Investi nisso Vamos botar aqui, ó O PCzinho brabo Primeiro setup feito Tudo muito caro Melhor teclado Melhor mouse Melhor monitor Melhor PC Melhor mesa E melhor cadeira É, o negócio tá tenso Vou substituir os PCs Que tem também aqui, ó Alguns PCs são bem porqueira, sabe Então, eu vou substituir Colocar só coisa top PCs foram substituídos com sucesso Agora só tem máquina aqui E ainda tem espaço pra montar mais um setup gamer Que vai ser aqui, ó Vamos botar já um teclado que eu ia vender PCzinho que eu ia vender também Agora não vou mais Monitor que eu comprei Pegar ele aqui, ó Show de bola E agora falta só o mouse Hum, em algum lugar deve ter algum mouse Achei um jogado aqui, pessoal Vai ser esse mesmo Meio porqueira, mas tá valendo E agora que eu vi lá embaixo Que eu tinha um outro PC top aqui guardado Vamos botar ele aqui, então Tá, eu tenho que comprar só um monitor, então Pra deixar o setup ali Show de bola Vamos colocar pra trabalhar essas coisinhas, né Vamos deixar tudo bonitinho aqui E bora lá pegar monitorzinho pra gente Vou vender minhas criptomoedas aqui Que eu tenho bastante, né Ó, já foi pra 8 mil dólares Agora tem mais dinheiro ainda Pra comprar as coisinhas Pronto Tudo vendido com sucesso Aliás, tudo comprado com sucesso Logo mais vou abrir a Melon House Nossa, tinha uma rig aqui embaixo Que eu nem tinha visto Olha só 4 rig de Bitcoin já Cara, isso aqui dá muita plata Vamos botar aqui Show de bola Tem uma agora 100% Agora vai ter a quinta já O problema é que só pode comprar 5 placas por dia Senão eu já teria zerado em placa Comprei mais esses negocinhos aqui também Eles não são tão fortes quanto as rig Mas ajuda já Beleza, tá tudo pronto Pra gente abrir a nossa Lan House Novamente Olha só quantas máquinas Vamos ver quanto a gente tá faturando por dia Tem 1.500 dólares aqui Vou pagar as contas Ou seja, tem 1.300 Vamos abrir a lojinha Vai Quero ver quanto que vai dar isso aqui Cara Tá entrando cliente Tem um bandido aqui Opa, policial Foi mal Galera, começa a entrar Já começa a feder o lugar também Isso é doido, doido Vamos provar aqui o tempo do pessoal nos PCs Olha só como é que tá cheio A nossa Lan House já Pessoal jogando Playstation 5 No Xbox Subindo pros PCs gamers Deixando gorjeta Pedindo comida É isso aí galera Alegria Curtam O que é meu é de vocês Mentira Não é pra tanto Ó pessoal Só pra vocês terem uma ideia Em 3 horas Eu já ganhei 3.000 dólares Em 24 horas eu ganho 24.000 Uma conta básica aí Mas que funciona Que doideira Cara Tá dando muita grana Essa Lan House Valeu galerinha Valeu por pagar O cara pagou 700 dólares Esse aqui pagou também 700 Vixe Maria Ainda deixou gorjeta Vocês tão fodendo Ah mano O cara cagou no chão Véi Limpa aí Ô robozinha Maluca Ó a mulher também não deu descarga Mas ela não gira esse pessoal Ó o pessoal cagou Tá cagando tudo no chão Tudo Em todo lugar Ó o bandido aqui pô Toma Otário Não deixa o bandido entrar não Vamos pegar aqui A provar galera É muito cliente É muita gente É muita grana Que a gente tá ganhando nesse jogo Cê tá maluco Eu acho que eu praticamente zerei já Não tem mais muito Que a gente fazer Compramos tudo que podia Olha só aqui a galera Nos PCs Quanta gente Ah agora que tem dinheiro Eu posso pulsar pessoas Que veem coisa mais 18 E a mulher sumiu Calma aí velho Pronto Obrigado por pagar Obrigado por pagar tia Oxi Tá me batendo por quê É a senhora que eu bati lá em cima Nossa Como é que você veio parar aqui embaixo Deixa eu pegar Calma aí cara Valeu por pagar Pera aí senhora Desculpa te bater cara Não 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 era com você Não não era com você Meu Deus Bati em 3 clientes Mas bom galera É o seguinte Cês viram que a gente ganha Ah cara Os caras cagaram na privada Véi Mas bom galera Cês viram que a gente tá ganhando muito dinheiro Já tá em 15 mil dólares Em menos de 24 horas Aliás em apenas 6 horas Então é isso Deixa o like Se inscreve no canal Ative o sininho Um beijo e Tchau